eu tenho um peixinho transparente, transparente, tem uns vistradinhos né, aquele que eu mostro agora é verdade, pô, cheio de peixinho aí, você viu aquele montão, pô, eu vi um peixe desse tamanho assim ó, você viu, você viu o cardume que tava juntinho, pô, eles ficam todos paradinhos, né, perto do, eu vi um montinho, eu vou lá, tá, parece que você sabe, pô, é, pode ser, vou lá, vou lá, vou lá então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.